Hoje eu vim te procurar, uma salária da paz E falar do meu amor, que me deixei pra cá Quero te dizer que eu, confio muito sem vocês E o coração vai entregar-se, com coragem de te ver Por que saiu assim, da minha vida? Já se eu sem você, não tem saída, por quê? Por que você sabe? Eu tenho a minha atenção, que me deixei pra cá Quero te dizer que eu, confio muito sem vocês Se a dor te dão um olho pra você Diga, se tudo não dá certo no sonho Se o amor que te proponho, é pronto pra te convencer